Criança de dois anos que não fala nenhuma palavra, como ajudar quando os pais não aceitam que isso pode ser um atraso importante? É muito comum crianças que chegam a dois anos de idade e ainda não falam, não se comunicam de forma eficaz com pessoas de fora de casa. Que dentro de casa a gente se habitua, a gente conhece o nosso filho, a gente sabe já o que a nossa criança quer. Então muitas vezes dentro de casa os pais não sentem tanta falta dessa comunicação, dessa fala da criança. É importante a gente explicar para os pais que a comunicação precisa ser generalizada, não adianta só a mãe entender o que a criança quer. Essa criança precisa conseguir se expressar e se fazer entender também em outros ambientes, na escola, na casa de amiguinhos, na casa de outras pessoas. Se ela não faz isso, temos um atraso grande e importantíssimo para dois anos de idade. Com um ano, a criança já fala palavrinhas soltas, algumas palavrinhas no sentido de pedir ou se comunicar quando ela gosta de itens. Então ela fala bola, ela fala pão, ela fala mamã, papá, água. Ela fala os itens que são comuns, que ela conhece e que são muito frequentes, que se fala com bastante frequência em casa. Fala, verbalização. Com um ano e meio, ela já começa a fazer associação entre verbo e substantivo, em pronomes. Com dois anos de idade, essa criança precisa fazer já frases. Mas, associar duas, três palavras e começar a contar coisas que aconteceram. Como por exemplo, caiu, jogou a bola, já conta coisas que aconteceram num passado recente. E diálogo é um comportamento muito importante, mas ele é feito de uma construção com vários pré-requisitos que começam lá com seis meses de idade, quando essa criança começa a fazer troca de balbucios com os pais. Se isso não está acontecendo com a sua criança, procure ajuda imediata, porque não é uma questão de atraso, é uma questão de um cérebro que não está construindo as vias conforme precisa. E pode ser que essa criança tenha dificuldades e déficits importantes. Então, sempre falar a verdade para os pais que não estão enxergando. Quando os pais falam, mas ele fala, ele faz alguns sons, eu consigo entender o que ele quer em casa. O falar, a comunicação tem que ser funcional para outros ambientes também. É esse o argumento que a gente precisa insistir para os pais levarem suas crianças para uma avaliação ou para direto estimular com terapias, para prevenir atrasos, prevenir dificuldades maiores no futuro. É importante esse cuidado com os nossos pequenos. É importante para a vida deles que eles consigam ter autonomia e independência. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e manda para quem precisa saber disso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho